Olá, eu sou Karen Tripo e essa é a segunda parte da aula sobre abordagem fisioterapêutica na alteração de sensibilidade associada à ranceníase, e o tema é avaliação da sensibilidade e do grau de incapacidade. Como a gente viu na primeira parte, as primeiras sensibilidades a serem perdidas na ranceníase são a sensibilidade térmica e em seguida a sensibilidade dolorosa, porque são fibras mais finas. A avaliação, então, deve ser sequenciada, ou seja, deve iniciar pela sensibilidade térmica, em seguida avaliar a sensibilidade dolorosa e, por último, a sensibilidade tátil. Podem ser utilizados equipamentos específicos que a gente vai mostrar, ou materiais de baixo custo que podem ser facilmente encontrados nas unidades de atenção primária. Mas antes da gente falar de como se procede a avaliação, é importante a gente diferenciar a avaliação neurológica simplificada, onde se encontra a avaliação de sensibilidade, dentro desse formulário de avaliação neurológica simplificada, da avaliação de incapacidade. A avaliação neurológica simplificada, ela vai avaliar o nervo e a sua função. Então, ela deve ser aplicada no início do tratamento, a cada três meses, se não houver queixas, e na alta. Nos casos de neurite, ou seja, no caso que tem queixa, a estados reacionais, e o paciente está em tratamento com uso de corticórdia para os estados reacionais, a avaliação deve ser feita mensalmente. Ela monitora e identifica as mudanças que acontecem por conta das lesões e das alterações teorais. Então, ela deve ser realizada sempre quando houver queixa, no caso, dor no trajeto do nervo, parestesia, fraqueza. Ela identifica uma neurite precocemente, porque ela faz todo um processo de avaliação, incluindo palpação do nervo, onde dá para identificar os quadros de neurite. E nos casos de tratamento conservador, onde esse tratamento conservador não surtiu efeito e houve a necessidade de fazer cirurgia, então a cirurgia se chama descompressão neural. Então, nos casos dos pacientes que precisaram recorrer ao procedimento, ao tratamento cirúrgico, ela deve ser aplicada com 15 dias do pós-operatório, 45 dias, 90 dias e 180 dias. Então, ela vai determinar o tratamento. A avaliação da incapacidade, ela vai verificar o grau de incapacidade. É a medida que indica as perdas e deformidades encontradas na avaliação. Então, ela está ao final da avaliação neurológica simplificada. Ela está incorporada no processo de avaliação. É um indicador epidemiológico utilizado na avaliação dos programas de saúde. Determina a precocidade do diagnóstico também, ou seja, se você encontrar deformidades visíveis, significa que o diagnóstico foi tardio. E é utilizada para comparar o grau de incapacidade no início e no final do tratamento. Então, aqui é o formulário para avaliação neurológica simplificada e para classificação do grau de capacidade física. Se você observar, ela já está com poliquimioterapia única, onde você vai preencher dados do paciente. Depois, você vai proceder com a avaliação da face. Primeiro, anotando queixas, áreas de ressecamento, se tem ou se não tem. Então, aqui sim e não. Se tem ferida, se tem perfuração do septo. Então, aqui, se você observar, é a primeira coluna, no caso, após a área ser avaliada. Primeira coluna é do primeiro dia de avaliação, da segunda avaliação, da terceira avaliação e da quarta avaliação. Então, dá para fazer um acompanhamento processual da evolução do paciente. Com relação aos olhos, avaliar as queixas, então, anotar as queixas com relação à data de avaliação. Se tem diminuição de sensibilidade na córnea, ela avaliada de uma forma específica. Se tem diminuição da força dos músculos da pálpebra superior. Se fecha o olho sem força. Ou seja, se tem lagofitalmo, no caso, para avaliar se fecha o olho totalmente. Ou se tem alguma distância. Então, isso é avaliado em milímetros, a distância de uma pálpebra em relação à outra. Se consegue fechar os olhos com força. Ou seja, se tem ou não tem lagofitalmo. Então, esse ózinho significa que não tem. E esse MM, se tiver, vai anotar em milímetros a distância entre uma pálpebra e outra. Se tem triquíase, é quando os cílios crescem na direção do globo ocular e pode realmente fazer ulcerações nessa região dos olhos. Equitrópio, é quando a pálpebra, ela se exterioriza. Ela, né, inverte. Avaliar também opacidade da córnea e acuidade visual. São questões específicas aqui também para serem avaliadas. Depois, com relação a membros superiores, você vai verificar as queixas e vai fazer a palpação dos nervos. O nervo radiado, o nervo nado, o nervo mediano. A avaliação de força também é importante. Então, a avaliação do nervo radial é solicitando a extensão do punho. A avaliação do nervo na abdução do dedo mínimo. E a avaliação do nervo mediano, realizando uma abdução do polegar. Essas avaliações, no caso, a gente vai dar mais ênfase nessa aula, a avaliação da sensibilidade. Mas as avaliações motoras podem ser retomadas em outro momento. No caso ainda da avaliação da mão, a inspeção da sensibilidade aqui, a avaliação da sensibilidade, é feita em áreas específicas. Se vocês observarem, cada imagem aqui da mão direita e da mão esquerda, em relação à data de avaliação, tem pontos para marcação na palma na mão. E essa bolinha que está fora é para o dorso da mão. Para a área do dorso da mão, do nervo radial. Então, tanto avalia a mão, como avalia a sensibilidade também dos pés. Mas antes de avaliar a sensibilidade dos pés, avalia se tem queixas dos membros inferiores como um todo, né? E faz a palpação também do nervo, do nervo fibular e do nervo tibial posterior, que eu vou mostrar em seguida. Faz a avaliação de força também, avaliação do nervo fibular com relação à extensão do álux, então, do primeiro dedo. E a doceflexão também para avaliação do nervo fibular. Então, essa medida da avaliação, aqui está explicando se tem força normal, se tem alteração de força, isso pode ser retomado num outro momento, quando a gente falar de tratamento da fisioterapia para perda de força associadas, né? Então, aqui tem a avaliação da sensibilidade, e depois se preenche a avaliação que vai medir o grau de incapacidade físico. Então, você vai colocar com relação a esses graus que tem logo aqui embaixo do final, então, está bem fácil de utilizar, tem grau 0, 1 e 2, então, grau 0 não tem alteração, grau 1 tem alguma alteração, e grau 2 tem uma alteração maior. Então, de cada região, de olhos, mãos e pés. Então, você vai colocar com relação ao olho direito e ao olho esquerdo, vai fazer as marcações, vai atribuir o maior grau, então, com relação a todas essas áreas, qual foi o maior grau, a soma do grau com relação a olho, mão e pé, e aí você vai ter um resultado aqui que pode variar de 0 a 12, onde 0 não tem nenhuma incapacidade, 12 tem uma incapacidade importante, e aí você assina e coloca alguma observação importante. Então, a ficha é uma ficha simples e é fácil de ser utilizada. Para se proceder à avaliação da sensibilidade e da incapacidade, é importante que o ambiente a ser escolhido seja calmo e silencioso, que tenha tempo adequado para fazer os testes, tanto do avaliador como do paciente, porque o paciente, especialmente, ele precisa estar concentrado na avaliação, e o terapeuta também, né, o avaliador também. Escolha o instrumento de avaliação adequado e, se não for utilizar o estesiômetro, por exemplo, que são os monofilamentos, usar recursos que sejam menores do que a área de lesão a ser testada. Oriente o paciente para o teste, então, mostre o procedimento para ele, mostre as áreas de sensibilidade, especialmente onde está, para ele perceber onde é o normal, né, a fim de que ele consiga entender o qual é o teste, como é o tipo de intensidade, para que ele possa responder adequadamente. Isso você vai fazer de olho aberto e de olho fechado. Inicie a avaliação com o paciente de olhos fechados, avaliando comparativamente e de forma alternada. Então, avalia a área de lesão, a área de periferia, então, não precisa necessariamente seguir um roteiro de avaliação de proximal para distal. Ela não precisa ser sequenciada dessa maneira, pode ser áreas alternadas. Em alguns momentos, faça de forma simulada, simulada, sem nem tocar a área. Isso é importante. Fique atento às respostas e condicionamento do paciente. Marque previamente com caneta pequenos sinais. Então, se você vai avaliar a área de mancha, por exemplo, vale a pena marcar com sinal de mais se a área estiver com a sensibilidade normal, chamada de normoestesia. Com sinal de menos, se tem uma alteração de sensibilidade, sensibilidade diminuída, hipoestesia, ou se tem anestesia, marca com zero. E a hiperestesia é rara, é mais rara de acontecer. O teste é diagnóstico quando a maioria dos pontos de hipoestesia ou de anestesia estão dentro da área suspeita, da área da mancha. E essa área está diferente das áreas de periferia, da borda da mancha, e um pouco mais distantes. Então, ela está diferente das áreas que estão com normoestesia. Ao final, torna o exame consciente visualmente ao paciente, mostre para ele o que aconteceu e como é que está a sensibilidade dele, para ele perceber visualmente. Aqui, no caso, é a marcação das áreas da ferida. Então, você pode fazer a marcação das áreas da mancha, perdão. Então, aqui você tem uma mancha nessa área, e foi feita a avaliação, onde aqui na área da mancha não tem nenhuma sensibilidade. Próximo, está com a sensibilidade diminuída, e na área mais distante, está com a sensibilidade preservada. Aqui, uma outra mancha, uma outra área de mancha. Então, aqui, a sensibilidade está inexistente, está abolida. Onde tem o menos, a sensibilidade está diminuída, na periferia. E onde tem o mais, a sensibilidade está normal. Então, isso é importante também você fazer nas áreas de mancha, para você acompanhar a sensibilidade dessa área. É importante fazer uma avaliação subjetiva e objetiva. O que é importante avaliar a questão subjetiva do paciente? É importante você perguntar como é que está aquelas áreas da pele. Se ele sente a pele diferente, se sente dormente, se sente amortecida, se sente esquecida. Procure saber se os objetos caem da mão do paciente, porque já pode indicar fraqueza. Se os chinelos também caem do pé, ou saem do pé com facilidade, também é fraqueza nos músculos intrínsecos do pé e na musculatura do pé. Se tem queimaduras e traumas frequentes, porque além da alteração de sensibilidade térmica, tem alteração de sensibilidade dolorosa também. Se tem parestesia, então perguntar se tem sensação semelhante à queimação, ferroada, agulhada, fumigamento. E se normalmente é pior à noite e ao frio. Se tem neurite, no caso do quadro reacional, o paciente vai relatar uma dor importante, uma dor lancinante e debilitante, de início agudo, relacionada ao trajeto do nervo. Ele vai mostrar o trajeto do nervo, inclusive. Principalmente das extremidades, é pior à noite. É muito comum do nervo unar, né? Essa alteração do nervo unar. A avaliação objetiva é fazer a inspeção e a palpação do nervo e da área. Fazer a inspeção da área e a palpação do nervo. Aplicar a avaliação da sensibilidade, fazer a sensibilidade superficial, a sensibilidade profunda e avaliar o grau de incapacidade. Aqui é a palpação do nervo. Então, você vai procurar na palpação áreas de espessamento. Se quando você toca tem choque, se tem dor, se tem dor em uma região, se de um lado e do outro lado não tem, ou seja, se é assimétrico também, inclusive. E se tem fumigamento também quando faz a palpação. Do nervo radial, o nervo radial passa nessa região aqui do úmero. Então, você vai palpar logo abaixo, levemente posterior aqui, lateralmente no úmero. Próximo do deltoide. Posteriormente aqui é o deltoide. O nervo unar, com o cotovelo flexionado, você vai palpar a região posterior desse epicôndulo medial aqui do cotovelo, onde tem o túnel do nervo unar. Então, você vai pressionar essa área e vai perceber se há um espessamento, se o paciente sente choque, se sente dor, se sente algum fumigamento na periferia. E do nervo mediano, na região mediana do punho, tentando aprofundar um pouquinho o toque entre os tendões que tem nessa área e vai perceber também essas mesmas alterações. A palpação do nervo fibular comum é atrás da cabeça da fíbula. Então, o paciente tem que estar sentado, os joelhos flexionados a 90, pés apoiados. O terapeuta, o avaliador, vai palpar atrás da cabeça da fíbula. E vai perceber se há um espessamento, se tem choque, se tem dor, se tem parestesia. E se um lado está diferente do outro. Por isso que a simetria está aí. E a avaliação, a palpação do nervo tibial posterior é atrás do malelo medial. Posteriormente ao malelo medial. Na inspeção, você vai observar a área. Se tem hipotrofia, ou seja, como você vê aqui, áreas de hipotrofia. E aqui também já tem uma garra, tem uma deformidade também, inflexão dos dedos. Se tem amiotrofia, você pode observar essa mão esquerda, uma amiotrofia dessa região e uma hipotrofia dessa região hipotenar da mão. em relação à mão direita. Então, isso aqui é característico do nervo unar. Se tem área de úlcera, tem lesões na pele, se tem traumatismos. E se tem reabsorção, se tem calosidades, se tem alguma deformidade. Então, observar essas alterações na área, especialmente nas extremidades. E aí, na avaliação da sensibilidade, comece pela avaliação da sensibilidade superficial. E comece pela avaliação térmica. Então, o que você pode usar para avaliar a sensibilidade térmica? Pode usar tubos de ensaio com água quente, com água fria. E essa é a melhor forma, uma das melhores formas. Mas, se não tiver um tubo de ensaio semelhante, pode usar um algodão, que pode estar embebido a álcool ou a éter, para dar a sensação do frio. Ou um algodão seco, para dar a sensação do quente. E pode usar instrumentos metálicos, gelados e aquecidos, também para fazer a percepção do quente e do frio, nas áreas afetadas. Depois, a avaliação da sensibilidade dolorosa. Pode usar uma agulha, onde você pode usar tanto a parte mais fina, mais delgada, como a parte mais rhomboide, maior da agulha. Posteriormente, avaliar as duas extremidades, uma que é menos dolorosa e uma mais dolorosa. Pode usar a agulha, no caso como essa de insulina, para avaliar a sensibilidade dolorosa. É importante não furar a pele do paciente. Apenas encostar, aproximar da pele do paciente e verificar a reação do paciente. Com relação à sensibilidade tátil, ainda na sensibilidade superficial, a gente pode usar o estesiômetro, que são os monofilamentos. Esses estesiômetros, eles dão uma qualidade maior na avaliação. Mas, se não tiver o estesiômetro, pode fazer a avaliação da sensibilidade tátil, né? Com a mecha de algodão, com o graveto, com o palito, com o papel dobrado, com o fio dental. E aí, o fio dental vai ser importante para avaliar o olho, para avaliar a sensibilidade do olho, da córnea. E a ponta da caneta também pode ser utilizada. É mais fácil usar a ponta da caneta em substituição ao estesiômetro. Tem até um protocolo para avaliação com a caneta. Então, para o uso do estesiômetro, no manual, ele já orienta a forma de utilizar. Então, a forma de encaixar com o suporte, que vem junto com ele, e a forma de avaliar. Então, quando você encosta na pele do paciente, você deve fazer uma pressão suficiente a ponto de dobrar levemente o monofilamento. Então, quando você faz a avaliação da sensibilidade, você começa pelo monofilamento mais delgado, mais fininho, mais leve. Então, se o paciente já sente o toque verde, o monofilamento verde, significa que ele está com a sensibilidade preservada. Então, a sensibilidade vai estar normal, vai estar entendida como preservada, se ele estiver sentindo verde, o azul e o monofilamento violeta, que equivale também à força da caneta, ao encostar da caneta azul. Então, a caneta também pode ser levada em consideração nesse aspecto aqui. A caneta seria, percebeu a caneta, existe sensibilidade protetora, tanto da mão como dos pés. Então, o que significa a interpretação de quando o paciente sente o toque do monofilamento verde, a sensibilidade está dentro da faixa de normalidade, tanto para mãos como para os pés. E naquela imagem da avaliação de sensibilidade, onde tem as mãos e os pés, você vai pintar onde você avaliou com a bolinha verde. É importante fazer algumas vezes, né, para verificar se o paciente sentiu mesmo. Depois, você vai utilizar, se ele não sentiu, você vai usar o azul. Então, o azul significa que a sensibilidade está um pouco diminuída, com dificuldade contra a discriminação fina, mas ainda está dentro do normal para o pé, no caso. Entretanto, essa sensibilidade não significa que houve uma perda de sensibilidade protetora da mão. E aí você marca com a bolinha azul. E a violeta, a sensibilidade protetora para a mão está diminuída, permanecendo o suficiente para prevenir lesões. Então, tem alteração da sensibilidade, mas ainda é considerado nível de normalidade, ainda está dentro do normal, porque é o suficiente para prevenir lesões. Tem dificuldade de discriminar forma e temperatura. E aí você preenche a área testada com a bolinha roxa. Bom, se o paciente, ele tem perda da sensação protetora da mão e, às vezes, do pé, ele está vulnerável à lesão, ele tem perda da discriminação crente e frio, é quando ele só sente o vermelho. E aí você coloca a bolinha vermelha na marcação do lugar que você avaliou. No laranja, o paciente que sente o laranja, ele tem perda da sensação protetora do pé, se você avaliou o pé, e ainda pode sentir pressão profunda e dor. Mas ele já tem um comprometimento de sensibilidade importante. Então, você vai marcar um X nessa área. E se ele sente magenta, que é o rosa, o monofilamento rosa, ele tem sensibilidade à pressão profunda, podendo ainda sentir dor. Então, você faz um círculo vermelho para corresponder a essa avaliação. E se o paciente não tem resposta com nenhum dos monofilamentos, ele não sente nada com nenhum dos monofilamentos, ele não consegue perceber nenhum dos monofilamentos naquela área, ele tem perda de sensibilidade à pressão profunda, normalmente não podendo sentir dor. Então, aí você coloca uma bolinha preta, que é uma área de anestesia. Então, como é que faz a avaliação da sensibilidade das mãos e dos pés? Quais são as áreas que vão ser avaliadas? As áreas de acordo aos nervos que são mais comprometidos. Então, com relação aos pés, no caso, a alteração de sensibilidade nos pés, o tibial, por exemplo, o nervo tibial, ele vai estar enervando a planta do pé, especialmente a área dos dedos. O nervo fibular profundo, ele vai estar nessa região dorsal do pé. Então, tem uma bolinha na avaliação do pé, onde fica fora do pé, da área do pé. Então, essa é da avaliação do nervo fibular profundo. O território do nervo sural, o nervo sural, é na lateral do pé, na borda lateral do pé. E do nervo safeno, é na borda medial do pé, certo? E com relação à mão, o nervo unar, é essa região unada à mão, entre o quarto e o quinto dedos, tanto na parte palmar como na parte dorsal. O nervo mediano, essa parte palmar da mão, até o polegar, e as falanges distais. Do segundo, terceiro e metade do quarto dedo. E o nervo radial envolve o dorso da mão, principalmente, essa lateral do dedo, mas especialmente o dorso da mão. Então, a avaliação que tem da mão, que é fora do mapinha da mão, que mostra a sua planta, a palma da mão, é para pegar essa área do nervo radial. Então, quais são as áreas avaliadas? Então, se a gente for considerar o nervo unar, serão as áreas 4, 5 e 6. Então, é essa a área lateral da mão, 4, 5, 6. Para avaliação do nervo mediano, a área 1, 2, 3. Ele está bem no território do nervo mediano, como está mostrando aqui. E o nervo radial, o dorso da mão, como eu falei aqui anteriormente. Na região do pé, o nervo tibial. O nervo tibial, ele está responsável pelas áreas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, são todas essas áreas aqui que envolvem a planta do pé. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ou seja, envolve o calcanhar e envolve os dedos. A região da cabeça dos metatarsos aqui e os dedos dessas áreas. O nervo sural é a área 8, que é a lateral, a borda lateral do pé. O nervo safeno é a parte 9, que é a borda medial do pé. E o nervo fibular profundo é a área entre o primeiro e o segundo dedo. Então, aqui, a representação do que a gente falou anteriormente. É isso que vai estar na avaliação, na avaliação da sensibilidade. Então, na escala de avaliação simplificada, de neurológica simplificada, vai ter aqui a mão, as áreas da mão. Você vai usar os monofilamentos e vai verificar a sensibilidade dessas áreas. E vai marcar com a cor que você encontrou, onde o paciente ainda tem a sensibilidade. Ele sente, ele sente aquele monofilamento. É o monofilamento que ele percebe, que você vai marcar. O primeiro monofilamento que ele percebe. Começando do mais leve para os mais, que tem uma sensibilidade mais profunda. Então, aqui no caso, está marcado de verde. Ou seja, ainda há sensibilidade aqui nessa região. Mas aqui, no nervo na, tem vermelho e já tem magenta. Então, já tem uma alteração importante da sensibilidade dessa área no nervo na. Aqui no pé, a mesma coisa. Então, tem áreas onde tem sensibilidade. Mas tem áreas que já não tem sensibilidade nenhuma, no caso aqui. E se vocês observarem, um lado não necessariamente é igual ao outro. Então, aqui, a mão direita tem uma alteração de sensibilidade que não está igual da mão esquerda. A mesma coisa aqui. O pé direito não tem uma alteração de sensibilidade igual do pé esquerdo. Essa alteração de sensibilidade é assimétrica. E é por isso que é importante avaliar os dois pés com calma, verificar a área que não tem sensibilidade, áreas que têm sensibilidade, para verificar a reação do paciente e marcar adequadamente. Caso você, além de alteração de sensibilidade, você tenha observado alguma alteração trófica na pele, você marca um quadradinho. Se tem lesões traumáticas, queimaduras ou traumas, um triângulo. E se tem área de reabsorção, por exemplo, se o hálux estivesse reabsorbido, marcaria na área do hálux uma área rachurada. Você iria preencher essa área com traços. Então, só para repetir, se você usar a caneta, a caneta equivale a 2 gramas. Então, se ele sente a caneta, ele tem a sensibilidade. E se ele não sente a caneta, você vai marcar um X, se você fizer com a caneta. Outra coisa importante que tem aqui na avaliação, se você observar a garra móvel ou garra rígida. Ou seja, se você observou garra nos dedos, você vai tentar movimentar. Vai tentar fazer o movimento para ganhar mobilidade. Se essa garra estiver móvel, você coloca M. Se estiver rígida, você coloca um R. Ainda é importante você marcar, como eu falei anteriormente, as áreas que estão com sensibilidade. Então, aqui é um exemplo na área da mancha. Então, aqui é um exemplo onde foi usada para avaliação da sensibilidade, foi usada o monofilamento verde. Então, pegou o monofilamento verde e fez os testes nas áreas dentro da mancha. E fora da mancha também, perto da área, da perimetria da área e fora. Então, ele usou para fazer a avaliação o monofilamento verde. E o que ele usou de avaliação para sensibilidade, ele usou a caneta azul. Então, se vocês observarem, aqui não tem sensibilidade, não tem sensibilidade, está vendo? Ele marcou com a caneta azul essa área. Mas aqui fora, a sensibilidade com o monofilamento verde tem, está preservada. Tem mais aqui. Com relação à sensibilidade dolorosa, foi avaliada com agulha. Então, ele marcou a sensibilidade dolorosa com a caneta vermelha. Então, as áreas que vocês estão vendo aqui de caneta vermelha, está vendo? Está uma bolinha. Significa que não tem sensibilidade dolorosa aquela área. Então, está anestesiada. Então, está marcada com anestesia. Então, isso pode ser feito nas áreas das manchas. E isso não está dentro da avaliação neurológica simplificada. Mas é algo importante para você acompanhar a evolução desse paciente. E com relação ao grau de incapacidade? O grau de incapacidade vai ser 0, 1 ou 2. Então, 0 significa que a força muscular, no caso dos olhos, força muscular na pálpebra, tem sensibilidade na córnea. E como é que avalia essa sensibilidade na córnea? Avalia com um fio dental, sem sabor, então neutro, sem sabor nenhum. E aqui está avaliando, então, o nervo trigêmeo. Então, ele vai avaliar chegando nessa proximidade da córnea. E aí, o paciente não vai piscar. Se o paciente não pisca, é porque ele não tem acessibilidade nessa área. Mas se ele piscar, imediatamente ele chegou perto. Ele piscou, então ele tem sensibilidade preservada. E aqui também se avalia a acuidade visual. A avaliação da mão, aqui no caso, se ele estiver com a força preservada, com normal, então grau zero, significa que tem força muscular preservada, sensibilidade palmar, sente o monofilamento até o violeta, ou o toque da ponta da caneta esferográfica, como eu expliquei para vocês. E os pés, com relação aos pés, ele tem força muscular preservada, tem sensibilidade na planta dos pés, sente o monofilamento de 2 gramas, que é o violeta, ou o toque da ponta da caneta esferográfica, que equivale ao monofilamento violeta. Se ele tiver sentido, tiver com essa percepção, o grau é zero, ou seja, não tem nenhuma incapacidade. Se você, no caso, avaliou e ele percebeu o verde, que foi o primeiro monofilamento, você preenche com símbolo de cor verde, e se ele percebeu azul com azul, e se ele percebeu violeta, vai perceber, vai marcar a coloração violeta. Então, significa que aquela área, ele sente. Se você só usou a caneta, ele sente aquela área. Se você usou a caneta e ele não sente a área, já é um grau de sensibilidade, já é um grau 1 de incapacidade, perdão. Então, no grau 1, no caso dos olhos, tem diminuição da força muscular na pálpebra, então o paciente não consegue fechar os olhos, então essa força muscular da pálpebra é a solicitação do fechamento do olho. Ele tem uma sensação que o olho está fechado, porque a parte branca ainda fica visível dos olhos. Mas o olho não está totalmente fechado, então vale a pena medir, isso está relacionado ao nervo facial, e tem que medir em milímetros essa distância do lago oftalmo. Então, há uma diminuição ou perda da sensibilidade da córnea central, a resposta é ausente ao toque do fio dental, ou diminuição ou ausência do piscar, o paciente pisca menos. Com relação à mão, a diminuição da força da mão, sem deficiências visíveis. E a diminuição ou perda da sensibilidade palmar, não sente o monofilamento 2, então ele só sente o monofilamento depois disso, ou seja, o vermelho, o rosa, o laranja, e aí ele não sente a caneta. Então, isso serve tanto para a mão como no pé. No caso do pé, há uma diminuição da força dos músculos do pé, para fazer a extensão do hálux, para fazer a doceflexão do pé, e há uma deficiência visível nisso, né, de fazer esse movimento. Então, há uma diminuição de força. E no grau 2, de incapacidade, no caso dos olhos, ele vai ter deficiência visível causada pela ranceníase, ele vai ter um lago oftalmo, ectrópio, que é a inversão da pálpebra, triquíase, opacidade da córnea central. E pode ter também a cuidade visual alterada. Com relação à mão, vai ter deficiência visível causada pela ranceníase, como garras importantes, reabsorção óssea, atrofia muscular, mão caída, no caso do nervo radial afetado, lesão trófica ou traumáticas. Então, se observou lesões traumáticas na área, áreas de queimadura, naquela região ali da mão, já é grau 2, de incapacidade. Pés, vai ter deficiências visíveis causadas pela ranceníase, como garras, áreas de reabsorção óssea, atrofia muscular, pé caído por alteração da força dos doces flexores do pé, lesões tróficas ou traumáticas. Então, esse paciente está com grau 2, de incapacidade. E aqui, ele faz uma observação. O círculo fora da palma da mão, que é a região entre o polegar e o indicador, ele fala que é do nervo radial, e só orientando novamente aqui. O círculo fora da planta do pé está relacionada à área, né, de enervada pelo fibular. E ele chama atenção para as deficiências classificadas como grau 1, grau 2, somente serão atribuídas à ranceníase, quando excluídas, outras causas. Então, é importante fazer também o diagnóstico diferencial, daí a importância de ter uma avaliação médica para verificar a possibilidade de outras alterações. Como, por exemplo, às vezes até uma polideuropatia periférica, associada a uma diabetes, ou associada a uma lesão neural relacionada à coluna. Então, daí a importância de fazer o diagnóstico diferencial. Então, aqui na hora de você fazer a anotação, só retomando, você vai anotar como é que ficou o olho direito e o olho esquerdo, e aí você vai dizer que, vamos supor que o olho direito tenha grau 0 e o olho esquerdo tenha grau 1. Você vai colocar os dois graus aqui, 0 e 1. A mão, vamos supor que foi 0, e aqui foi 1 e 2. Aí, qual foi o maior grau 2? Não importa, aqui só tenha aparecido 1 grau 2 aqui. Então, o paciente tem grau 2 de incapacidade. E a soma olho, mão e pé, para você colocar o resultado da soma, quanto maior a pontuação, mais incapacidade o paciente tem, assina e coloca alguma observação importante que você identificou. Então, aqui algumas questões importantes, que foram sinalizadas na formação da ONASUR de 2022, agora desse ano, falando da avaliação da sensibilidade. Então, primeira coisa, as instruções sobre a utilização e a interpretação do teste estão contidas na embalagem do conjunto de monofilamentos, que é importante olhar os monofilamentos. O círculo fora da palma da mão indica a avaliação da região dorsal, do polegar indicador. Considera-se grau 1 de incapacidade, perda da sensibilidade protetora. A ausência de resposta ao toque é um monofilamento de 2 gramas, ou ao toque leve da ponta da caneta esferográfica. A próxima nota fala com relação ao teste de sensibilidade, usando a ponta da caneta esferográfica. Ele só deve ser utilizado na situação de indisponibilidade de ter um estesiômetro, de ter um monofilamento. O resultado desse teste indica se há ou não sensibilidade protetora, e ele é menos preciso, obviamente, do que a estesiometria, porque a estesiometria tem a graduação de acordo às cores dos estesiômetros, porque ele tem uma gramatura diferente. A técnica é descrita na página 62 do manual, do manual de prevenção de incapacidades do Ministério da Saúde. Mas é o que eu coloquei anteriormente. E ele ainda fala que, caso o paciente esteja disperso ou sonolento, você deve pedir que ele aponte o lugar testado, porque às vezes ele está com dificuldade de articular a palavra. Então, isso permite que ele volte a sua atenção para a avaliação, que o paciente consiga mostrar, pelo menos, o lugar que ele está sentindo na hora da avaliação. Então, não realizar o teste na presença de reações sistêmicas, ou na presença de dor intensa, pois a resposta pode ser imprecisa. E ainda é importante avaliar a sensibilidade profunda. Então, essa é uma sensibilidade proprioceptiva, dos tecidos profundos do corpo. E aí eu estou falando de músculo, de ligamento, de tendão, da articulação e dos ossos. Então, é a noção da posição do corpo no espaço. Então, você pode avaliar a percepção da posição corporal, que a gente fala da avaliação cinético-postural. O paciente vai estar com os olhos fechados e ele deve dizer como está o corpo dele naquele momento. Então, se ele está sentado, se ele está deitado, se ele está com o braço e pernas cruzados, estendidos. Então, você pode colocar o paciente sentado, colocá-lo numa posição, pedir para ele fechar os olhos e mudar a posição do braço, mudar a posição das pernas, e pedir para ele descrever como é que ele está naquele momento. E, ainda, o paciente com os olhos fechados, posicionar o membro superior, então, colocar o membro superior, de repente, em abdução, e perguntar a sua posição naquele momento, e que ele posicione a mão com os olhos fechados, da mesma forma do que posicionou o outro braço. Então, posiciona o braço numa posição e você pede para que ele posicione o outro que você está testando na mesma posição e ver se ele consegue fazer isso com os olhos fechados. Se ele não conseguir fazer isso, ele tem uma alteração na percepção cinética postural. Também fazer a prova índex-nariz, que é levar o dedo até o nariz, de olho aberto e de olho fechado, e índex-índex, de olho aberto e de olho fechado, e índex-nariz-índex, então, levar o dedo para o nariz e para o dedo novamente. Nesse caso, você está avaliando a própria percepção e a coordenação no membro superior. E para fazer isso no membro inferior, você vai fazer o teste de calcanhar joelho, pedir para o paciente escorregar, deslizar o calcanhar do joelho para o pé. Então, ele vai fazer isso lentamente, deslizando sobre a tíbia. E aí ele faz, pode fazer de um lado e do outro, e você verifica se ele tem uma coordenação motora adequada para fazer isso. E você ainda pode avaliar a sensibilidade profunda com relação à sensibilidade vibratória, pode usar um diapasão, se você tiver, e caso você não tenha um diapasão, pode ser feito, por exemplo, com o celular, a vibração do celular, para verificar se ele percebe a vibração. E também avaliar a sensibilidade discriminativa, se ele percebe que o objeto ele está segurando, no caso, por exemplo, uma chave aqui, ou se ele tem a percepção gráfica. Então, a grafestesia. Vai fazer uma letra e vai perguntar que letra ou número que foi, no caso, desenhado na mão do paciente. Ainda na avaliação da sensibilidade profunda, ela auxilia na execução dos movimentos, no controle da força da pressão aplicada ao objeto que vai ser manipulado, e no reconhecimento dos objetos, sem necessariamente usar a visão. Então, é importante levar isso em consideração, porque a sensibilidade superficial, ela tem uma correlação com a sensibilidade profunda. Porque para manipular o objeto, é importante você perceber também textura e perceber forma, a sensibilidade profunda tem que estar relacionada com a sensibilidade superficial. Então, junto com a sensibilidade superficial, é uma importante forma de proteção para o organismo, fornecendo o reflexo necessário para evitar traumas e lesões. Então, além disso, vale a pena incluir a avaliação da marcha, como é que é a caminhada, se ele está fazendo as cargas de peso adequadas nos pés, qual é o calçado que ele está utilizando, e vale a pena avaliar o sinal de holder, que é uma avaliação de coordenação e de equilíbrio, onde você coloca o paciente de pé, manda ele colocar os dois pés juntos, e ele tem que tentar se manter equilibrado, de olho aberto e de olho fechado. Então, se você perceber alguma oscilação ou tendência a cair, ou até queda mesmo, significa que o sinal, o teste, deu positivo. Então, encerro aqui a avaliação da sensibilidade, do grau de incapacidade, e vamos prosseguir com a parte 3.